Música Terça-feira de sol com algumas nuvens em Cachoeira do Sul, não chove. A umidade relativa do ar fica entre 43 e 95%, mínima de 16, máxima de 27 graus. Na quarta-feira o dia será de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já na quinta-feira o dia será de sol com nuvens, não há previsão de chuva. Mínima de 20, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul segue com um tempo agradável nesta terça-feira. O sol aparece em todo o território gaúcho, mas acompanhado de nuvens ao longo do dia. Em pontos do leste, norte e noroeste do estado, podem ocorrer períodos de chuva localizada. A temperatura não sobe muito nesta terça-feira no estado gaúcho, mas em cidades do oeste e noroeste o clima pode esquentar. Na capital Porto Alegre a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 27.